Fala galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal galera! Esse é o canal da Grande Oliveira e eu sou o Semar Oliveira, ok? Bem galera, olha só! Esses aqui já foram todos vacinados, ó! Acabei de receber aqui o pessoal da Adeal, tá? O Adeal morro aqui do estado de Alagoas, que veio vacinar aqui todo o rebanho de suíno contra a peste suína, ok? Olha só aí, ó! Que maravilha! Depois de todos vacinados, eles aplicam uma dose em cada matriz de leitão, tá? Tanto faz se é gestante, se é pra engorda, o que for! Todos os rebanhos estão sendo vacinados! Após que eles vacinem, eles colocam esse brinco aí de identificação! Olha só! Maravilha! Fica até bonitinho, né? Todos os leitãozinhos, tudo com brinquinho, ó! Tudo identificado! Essa aqui é a próxima faria, tá? A parte prevista dela, acho mais ou menos lá pro dia 15 Essa aqui, ó! Que é a tromba branca, né? Que tá aqui com três leitões Aqui, ó! Tô querendo mamar já! Ali tá me triste, acordado da vacina do brinco Mas estão todos saudáveis, graças a Deus! Todos vacinados agora! Não é isso? Vou mostrar pra vocês como é que ficou toda a grande aqui, tá? Após a vacina! Vamos lá! Vem comigo, vem comigo, que hoje tem vídeo aqui novo pra galera, tá? E daqui a pouco eu vou tá mostrando pra vocês eles vacinando, ok? Deixa eu mostrar aqui com o processo como é que foi feito Vou mostrar tudo pra vocês aqui, beleza? Fica comigo aí até o final do vídeo Que tem todo o processo aqui que eles fizeram aqui com os leitões, ok, galera? Olha só, vou pegar aqui de frente pra vocês verem Olha só aqui, ó! A matriz, ó! Tá comendo o seu brinco A outra ali também, ó! Os leitões aqui, todos vacinados, todos com brinco já! Aqui não tem a tromba preta também já vacinada com brinco Ao lado do Jorge Muita chuva aqui na região, galera! Muita chuva aqui, muita chuva mesmo Tá até ruim de filmar aqui Devido a chuva, tá caindo muita chuva aqui, graças a Deus! O mês de agosto veio com gosto mesmo Com muita chuva aqui na região, tá? Vamos lá! Aqui a rosa branca também já vacinada, ó! Com o seu brinco Aqui, ó! Leite e gada aqui, ó! Matrizes e reprodutores aqui também todos vacinados Corre que tá chovendo muito, ó! Vamos lá, procurar um Paro aqui Aqui eu tenho as duas Pietras também vacinadas, já brincadas Aqui as outras duas Pietras também, ó! Já vacinada, tá? E muita chuva, olha só! E aqui nós temos Mais aqui uns leitões da engorda aqui também, ó! Todos vacinados com brinco Olha só aí, ó! Como é que tá? E fica comigo, galera! Acompanha o vídeo aí até o final, tá? Vocês vão ver o processo todinho aqui Como que eles fazem pra tá vacinando, ok? Primeiro eles vêm Aplica a vacina aqui No... Atrás da orelha, no pescoço Muscular, né? Como a gente aplica aqui Após que ele termina a vacina Eles colocam o brinco de identificação aqui, ó! Certo? E assim eles fazem o processo em todas Ok? Esse é um processo aí Que a ADL vem fazendo aqui no estado de Alagoas, tá? Você que é produtor suína aqui no estado de Alagoas Procura aí a ADL do seu município Que será... Pra ele estar indo vacinar o seu rebanho, tá? Lembrando que é de graça Ninguém paga nada, ok? É bom que cada um faça a sua parte, né? Pra acabar com essa doença aí Que é a peste suína, não é isso? Pois tá aí, galera! Vou deixar vocês agora com o vídeo Como é que foi o processo aqui de vacinação, ok? Lembrando a você que ainda não é inscrito Se inscreva aí no canal, tá? Se inscreve no canal e deixa aquele likezinho aí Beleza, galera? Então fica aí com o vídeo, ok? Até logo! E aí, galera! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, galera! Vem comigo que esse é o canal da Granja Oliveira E olha só, pessoal! Hoje eu tô aqui com o pessoal da Adeal, tá? Tá vacinando aqui a porcada, ó Todos os leitões e matrizes aqui Contra a peste suína, tá? Eles tão vacinando aqui com a peste suína aqui, ó Essas aqui já foram vacinadas Depois que eles vacinam, eles colocam esse brinco aqui de identificação Olha só, já vacinaram esse lado Agora eu tô indo pra cá Vou mostrar pra vocês aqui o processo deles aqui, ó Esse é um trabalho muito importante que a Adeal vem fazendo aí, gente Quem for produtor de suína é que o estado de Alagoas Procura a Adeal aí, tá? Olha aí, pessoal! Olha aí, pessoal! Esse é um trabalho ideal aí da sua região Esse é um trabalho que eles tão fazendo aqui, ó Vacinando tudo que é suíno Contra a peste suína aí, tá? Olha só! Colocou o brinco e vacinou 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 Colocou o brinco e vacinou